E aqui? É ele e à frente. O carro do filme. E aqui. Você tem que se filmar outras? E se olhar a contenção, vai que vai provê-las. Bom, a estrutura que vamos construir será aqui. É preciso que fique integrada na paisagem. E que fique relativamente perto da água também. Está bem. Também que dimensões é que tem que ter a estrutura, mais ou menos. Dê-me só um bocadinho que eu vou ali. Depois, quando construirmos o abrigo, vamos fazer uma casa de banho. Olá. Tchau. 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 Tchau.